O Great Reset Se ao menos fosse só uma conspiração Escrevendo para ti espectaturos, Ben Sixsmith se depara com o Great Reset, a grande reinicialização proposta pelo Fórum Econômico Mundial Davos. E sim, apesar desse nome que soa como se tivesse sido tirada de alguns dos pântanos mais quentes e úmidos do conspiracionismo, a grande reinicialização realmente existe, de fato, tem. Mas, após notar o envolvimento de parceiros como Apple, Microsoft, Facebook, IBM, Ikea, Lockheed Martin, Erickson e Deloitte e Sixsmith, Dúvidas apareceram sobre como o Great Reset possa ser visto, como alguns gostam de sugerir, mesmo permitindo um pouco de exagero, como um marxismo de esquerda socialista ou um plano de tomada de poder comunista global. Muito justo, até porque a grande reinicialização é, em essência, corporativista, não comunista. A participação de empresas do tipo que Sixsmith menciona é, na realidade, a participação de alguns membros de sua alta administração, usando os fundos dos acionistas para fins que nada tem a ver com os resultados financeiros e tudo a ver com o exercício do poder dentro de um sistema semelhante a um conserto, com o Estado, se não necessariamente o governo, atuando como maestro. No decorrer de um artigo sobre a grande reinicialização que escrevi no mês passado, descrevi o corporativismo como, recentemente, uma expressão de corporativismo, o capitalismo dos grupos de interesse, está que o der capitalismo vírgula, ganhou forte apoio em ambos os lados do Atlântico. Isso poderia ser esperado na Europa, mas foi assumido pela Buzines Ronditabli. Muitas empresas líderes nos Estados Unidos da América, supostamente um bastião do livre mercado e da democracia, traço, é deprimente. Visto de forma otimista, o Buzines Ronditabli e seus líderes de torcida são idiotas úteis. Vistos de forma realista, eles são parte de uma classe gerencial que busca o poder que vem do dinheiro de outras pessoas. Confira, Greg Reset é o plano mundial para impor o capitalismo verde. O capitalismo dos grupos de interesse se baseia na noção de que a administração de uma empresa tem um dever para com alguém mais do que seus acionistas, charilders. É algo que Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, o EF, na sigla em inglês, vem defendendo há muito tempo. Uma característica fundamental da grande reinicialização é a ideia de que o capitalismo dos grupos de interesse deve, de uma forma ou de outra, ser adotado. Isso reduziria os acionistas de uma empresa apenas mais uma categoria de parte interessada, transferindo efetivamente o poder que o capital deveria conferir de seus proprietários para as mãos daqueles que o administram. Eles também são responsáveis perante, bem, não está muito claro quem. Não é difícil entender por que tantos chefes corporativos estão entusiasmados com o capitalismo dos grupos de interesse. Mas o capitalismo dos grupos de interesse é uma traição à democracia e também aos acionistas. O poder que é lida aos gestores é cada vez mais usado para apoiar uma agenda influenciada por uma trama de ativistas, ou NGS, representantes da comunidade internacional e políticos arrogantes demais para passar pelo processo legislativo. Usualmente se examinem, em minha opinião, uma visão muito frouxa do que é o capitalismo dos grupos de interesse. Para ele, é um conceito tão vago que Facebook, IBM, Lockheed Martin etc. são livres para interpretá-lo como quiserem. Ele cita o que Steve Dunning escreveu para Forbes, aprovando-o. As empresas podem continuar distribuindo dinheiro de forma privada para seus acionistas e executivos, ao mesmo tempo em que mantêm uma fachada pública de sensibilidade social requintada e altruísmo exemplar. Mas enquanto a remoção de um possível obstáculo para desperrar dinheiro para os executivos, os acionistas são uma questão diferente. É uma parte do apelo do capitalismo dos grupos de interesse apelar para as administrações, os bônus são mais fáceis de justificar quando as metas são para aumentar, digamos, a diversidade ao invés do preço das ações. Isso é apenas uma parte de sua atração. Muito do apelo do capitalismo dos grupos de interesse está em outro lugar, seja a partir da aprovação social que ele pode gerar para um gerente que usa seu papel de uma forma tão positiva, ou em sua capacidade de entregar poder aos executivos, que eles podem exercer, conforme observado acima, prestando relativamente poucas contas, agora que sua responsabilidade para com os acionistas foi tão diluída. Não discordo do argumento usado por Jamia Dimon. Seudor Epi Morgan Chase, um empresário extremamente capaz, mas também um corporativista dos corporativistas, que há necessidade de um estímulo. E cedo antes que tarde, mas havia algo desconcertante sobre a linguagem que ele usou em uma discussão recente sobre este tópico. Dimon tem o direito de dar sua opinião, mas seu tom não era o de um constituinte ou mesmo de um empresário lutando por seus acionistas, mas de um oligarca. O poder é intoxiante. Escrevendo para a Time em uma edição produzida em parceria com o Fórum Econômico Mundial, Dimon argumentou o seguinte, bem, os gerentes de muitas empresas podem estar repensando o papel que seus negócios devem desempenhar, mas se os acionistas, que possuem esses negócios, estão fazendo a mesma coisa, pode ser uma questão diferente. O que, por exemplo, os acionistas do Epi Morgan Chase, que em grande parte involuntariamente deram a Dimon uma plataforma para minar seus direitos, pensam de seus pronunciamentos. E para alguém que, naquela ocasião, pelo menos gostava de atacar políticos, eleitos, Dimon parecia claramente político, e de uma forma que sugere que espera que as pessoas prestassem atenção. No entanto, ele não foi eleito para nenhum cargo político e, pelo que eu sei, não tem planos de selo. Com a mudança para um regime corporativo bem encaminhada, é fácil entender por que ela preferia não se candidatar. Em muitos aspectos, não seria apenas um rebaixamento, mas também indigno. É um negócio confuso, lutar por votos. Os políticos que Dimon descreve como infantis não são nada disso. Ela pode não gostar de como eles estão se comportando, mas eles estão fazendo o que fazem por causa de sua análise de como vários constituintes irão reagir às decisões que tomam. Uma análise que Dimon, não eleito, tem o luxo de não ter de fazer. A conclusão que eles tiraram pode levar os políticos a tomarem uma posição com a qual Dimon, não sem razoabilidade, neste caso, discorda, mas o desdém com que ele parece tratá-los pode facilmente deslizar para a impaciência de um tecnocrata com a ineficiência da democracia. Uma impaciência sentida por alguns daqueles que têm, ao longo da história, sucumbido à tentação corporativista. Um livro assustador. Sik Smit leu o livro Aborrecido e Assustador Covid-19, Tigre e Reset. Joab é coautor junto com Terry Malerete, economista e membro da equipe UF. Sik Smit observa, corretamente em vários níveis, que este não é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista foi uma leitura estimulante. Na verdade, posso confirmar que Tigre e Reset não é isso. Sik Smit explica que Tigre e Reset consideram o mundo após a pandemia, um conceito que ele considera audacioso, é visto que foi escrito menos de seis meses após o vírus ter aparecido. Isso é quando se é facilmente impressionável. Joab vende suas prescrições para Stakeholder-sa meio século. A pandemia é apenas a última crise em que Elias colocou. Algumas partes do livro realmente consistem em previsões, mas na maioria das vezes, essas previsões são apenas uma versão atualizada e ainda mais ambiciosa da lista de desejos perenes de Joab. Se você ler Tigre e Reset em antecipação a algum tipo de Manifesto Barroco pela tirania mundial, avisa-se Sik Smit, você ficará desapontado. Não existem esquemas elaborados para golpes de Estado e, ou, um totalitarismo tecnológico que abranjam todo o mundo. O primeiro é verdade, o último um pouco menos. Vislumbres de distopia ocasionalmente, ou não tão ocasionalmente, rompem a prosa cinzenta, por mais que esteja oculto em uma linguagem que parece ter escapada de uma apresentação do PowerPoint para um retiro corporativo lúgubre, Tigre e Reset é um livro com entrelinhas inegavelmente autoritárias. As indústrias terão de levar isso em conta. O livro tem momentos de humor acidental, como quando líderes sem surpresa, um dos termos favoritos em Xabês, vão de Andréu Cuomo a, um, O Príncipe de Gales, uma dupla que poucos deveriam imitar, são elogiados por seus apelos para reconstruir melhor Builbaque e Beter, após a pandemia. Para ser justo, os louvores para O Príncipe Xar não foram uma grande surpresa. Embora a carreira de Xabê pareça ter sido baseada, em grande parte, em uma mistura empreendedora de autoengrandecimento e uma entretida e pouco convincente humildade, uma constante tem sido seu apego obsequioso à realeza, uma marca de seu gosto pela hierarquia líderes, também, suspeito eu, como um sinal de seu esnobismo. O herdeiro do trono britânico, um príncipe petulante cuja inteligência é confortavelmente superada por sua arrogância, também aparece no relato publicado pelo EF sobre seus primeiros cinquenta anos, o modestamente intitulado The World Economic Forum, Partnerem Chapin e Ristori, embora em uma instância surpreendentemente atípica de lesa majestade os autores deste livrinho severo conseguem confundi-lo com o possivelmente ainda mais petulante príncipe Oelion na legenda de uma foto. Também destacam-se Sua Alteza Real o Rei Abdullah II da Jordânia, Sua Alteza Real a Rainha Kaniyahu Abdullah da Jordânia, membro do Conselho de Curadores do UEF, nada menos, e Sua Alteza Real o Príncipe Turquial Faisal ao Saúde. Meio cego pelo brilho de todo esse esplendor monárquico, voltei a Tigre e Resete para aprender que a profunda perturbação causada pela Covid-19, ofereceu às sociedades uma pausa forçada para refletir sobre o que é verdadeiramente de valor. A reflexão, ao que parece, não precisa durar muito. A próxima frase diz, para seu crédito, os senhores Schwab e Malerete não hesitam em usar variações daquela frase infame sobre nunca deixar uma crise ir para o lixo. Ela lhe aparece pelo menos quatro vezes. Naturalmente, a Covid-19 é provavelmente algo como a sentença de morte do neoliberalismo. O fato de Schwab e Malerete usarem essa palavra basicamente sem sentido revela tanto a desatualização de suas ideias quanto a natureza do marketing enganoso que estão se preparando para aplicar, a venda implicaria o consentimento do comprador, em um público sendo informado de que terá que se contentar com muito menos. O PIB é imperdoavelmente bruto, como se vê. Aqui e ali, espalhados em meio a platitudes, há indicações mais claras de como será esse futuro mais justo e mais verde. Com a ajuda de definição de direção do setor público e melhor alinhamento entre políticas públicas e planejamento corporativo, devemos esperar um futuro de controles e restrições, onde o cuidado planetário será tão importante quanto o cuidado pessoal. Para citar alguns exemplos, haverá limites para o consumo material, ênfase na alimentação responsável, férias mais perto de casa e desconsideração de tudo o que realmente não precisamos. É uma imagem de uma sociedade sufocante e sem alegria onde o empreendimento é controlado. A conversa é toda de solidariedade e, isso soará familiar, o indivíduo não é levado muito em conta. Capitalismo de grupos de interesse Então o corporativismo, que muitas vezes é estruturado para aparecer cooperação, mas é muito frequentemente sustentado pela coerção, é assim. Em vários graus, os executivos de negócios em todas as indústrias e todos os países terão de se adaptar a uma maior intervenção governamental. E dissidentes simplesmente não existem, ninguém. Deixando de lado o fato de que, poucos, se é que algum, tinha argumentado a favor, muito menos adotado, a busca desenfreada de lucro. Não é isso que a primazia do acionista significa ou implica? A ideia de que não há oposição ao capitalismo dos grupos de interesse se destaca, mesmo em um livro que mostra traços evidentes do delirante, em sua absurdidade. Sim, sim, o capitalismo dos grupos de interesse está em marcha e de mão está na equipe, mas nem todos se inscreveram para o ataque à propriedade e aos direitos democráticos que esta doutrina representa. Da mesma forma, afirmar que a pandemia não deixa dúvidas nas diretorias de que a ausência de considerações ESG, sigla inglesa para environmental, social and corporate governance, Os critérios ambientais, sociais e de governança vagamente definidos que se tornaram o parâmetro de investimento socialmente responsável e, por extensão, do capitalismo dos grupos de interesse, têm o potencial de destruir valor substancial e até mesmo ameaçar a viabilidade de um negócio é um absurdo. Alguns conselhos podem se sentir assim, outros não. Se a pandemia mudou suas cabeças, é apenas uma evidência de sua falta de aptidão para o trabalho. Há também o argumento de que o GEM ESG está em desacordo com o IOS, na medida em que substitui o objetivo de uma linha clara e mensurável de responsabilidade para com os acionistas por um dever neguloso para com grupos de interesse vagamente definidos. Além disso, há algumas evidências. Uma pesquisa de 2016 que antecede nossa era atual de capitalismo destaqueu o BES, de que é o GEM que contribui para o desempenho, enquanto o IOS o prejudicam. Quem diria? Joab e Malerete citam alguns dados iniciais mostrando que o setor de sustentabilidade superou o mercado no primeiro trimestre de 2020, mas admitem que alguns analistas argumentaram que isso pode simplesmente ter refletido a redução da exposição aos combustíveis fósseis, o preço do petróleo sofreu um golpe nas primeiras semanas da pandemia. Outros sustentaram que a razão para o desempenho superior foi a rotação dos investidores em ações de tecnologia, estoques normalmente com um impacto ambiental bastante leve, conforme medido convencionalmente, por razões defensivas. O capitalismo dos grupos de interesse pode fazer G desprovido de sentido, mas, em um artigo em maio, John Alters da Blomberg, um escritor que geralmente apoia o investimento ESG, referiu-se a algumas pesquisas que demonstram, com efeito, que algumas das empresas procuradas por investidores socialmente responsáveis continham contradições entre o I e o S, quem diria? Joab e Malerete podem se ver como uma espécie de profetas, mas talvez não devam ser culpados, muito, por não terem previsto as estranhas descobertas em um artigo produzido para a Sternichol of Usineis da New York University, que foi postado pela primeira vez após a data de publicação do livro. O próprio resumo levanta algumas questões difíceis, minha ênfase adicionada, quem diria? A medição do desempenho relativo do mercado de ações não é uma ciência exata. Pesquisas diferentes podem sugerir conclusões diferentes. No entanto, se há empresas nas quais, como afirmam Fab e Malerete, os diretores decidiram que não há dúvida sobre a importância do ESG, seus acionistas deveriam consultar seus advogados e também seus corretores de ações. Conspirações Como seria de se esperar, o Great Reset, como Six Smith relata, trouxe conspiradores para fora da toca, a frase se espalhou pelas orlas da direita do Twitter como um vírus em um bar de karaokê. Esta é a própria frase, presunçosa e ameaçadora. A notoriedade de Davos e o próprio Schwab, na opinião de Six Smith, um sósia de anos de Stavro Blofeld, embora para mim ele tenha mais semelhanças com um prelado ontuoso, condescendente e intrigante. Escrevendo para a Capix, Oliver Kame não se impressiona com toda a conversa sobre conspiração, culpando uma reunião frouxa de ativistas antivacinas e teóricos da conspiração, dada por uma plataforma de propaganda estatal russa. Até certo ponto, talvez, mas dado o conteúdo do Great Reset, sua fonte e como está sendo vendido, é uma surpresa que as teorias da conspiração que o cercam não tenham encontrado um público ainda maior entre os malucos do que elas têm. Six Smith anti-espectator avisa, com razão, que, de fato, ele não acredita que haja qualquer tipo de conspiração e nem eu. O Great Reset está sendo orquestrado à vista de todos, e não por um grupo sombrio de conspiradores. Mas aceitar isso não é negar que isso pode ter consequências. Como escrevi em meu artigo anterior, o que é impressionante sobre a grande restauração não é a escala de sua visão, mas com que frequência e há quanto tempo já ouvimos, de uma forma ou de outra, variantes de seus temas principais traço a necessidade de uma ação drástica sobre as mudanças climáticas, o capitalismo dos grupos de interesse, a desfinanceirização, afastando-se do modelo anglo-sachão, pensando no planeta antes de viajar, fazer compras ou mesmo comer, temas que, em muitos casos, emergiram das periferias para ocupar o centro das atenções, e não apenas perante a multidão de davos. Para Six Smith, o consenso da elite sobre o caminho a seguir é perturbador. E assim é. Ela observa, e ainda mais porque pode representar muito nosso futuro para o conforto. Já passou da hora de recuar. Um passo, muito, pequeno poderia ser os acionistas insistirem que os executivos de suas empresas viajem para Davos no seu tempo livre, e por conta própria. André Ustutaford é editor da Capital Matheus, da National Review. Copyright 2020 National Review. Publicado com permissão. Original em inglês. Obrigado.